Irmão, o que Deus te chamou para fazer? Te chamou para construir o reino dele, para abençoar a vida, para pastorear a gente, para ministrar o coração de gente. Para de gastar força e energia correndo atrás de atirador de pedra. Não dá em nada, você está perdendo o foco. Volta para o foco que Jesus te chamou. 2 Samuel capítulo 16, versículo 5 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. E assim mesmo, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Deixe agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então abisai, filho de Zeruia. Disse ao rei, por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu Senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos. Eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda este Benjamita, deixa o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição esse dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens. Também se meia e ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele, chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Senhor Jesus, nos dá entendimento da tua palavra agora. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Atiradores de Pedras. E eu acho essa história bastante interessante, porque ela faz parte dos momentos mais difíceis da vida de Saul. De Davi, perdão. Saul já tinha morrido, né? Da vida de Davi. Davi estava enfrentando uma batalha, primeiro, dentro de casa. Ele estava brigado com o seu filho. Eu não sei você, mas para mim as piores brigas que existem são as que acontecem dentro de casa. Eu estou brigado com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com gente que eu gosto de verdade. E o fato é que essa briga entre Davi e Absalão tinha tomado uma proporção gigantesca. Tudo começa quando Absalão fica revoltado com seu pai, porque Aminon, um dos irmãos da casa, havia estuprado Tamar, que era a irmã de Absalão. E Absalão esperava que o pai fizesse alguma coisa, chamasse Aminon para conversar, desse um corretivo nele, desse uma prensa, fizesse algo, mas Davi não fez nada. Passou o tempo, Absalão via que nada acontecia, ele resolveu fazer um churrasco de família. Chamou todos os irmãos, convidou Aminon, chamou ele para dar uma voltinha na floresta, e matou o seu irmão. A história piora porque, mais uma vez, Davi foi omisso. Ele não fez nada, ele não chamou Absalão, ele tentou ir atrás, mas ele fugiu. E passaram-se os anos e nada acontecia, e cada vez mais Absalão tinha ódio do seu pai. Chegou um ponto que Joab, o comandante do exército, vê que a coisa não vai melhorar, e ele promove um encontro entre Absalão e Davi, para ver se Davi dá um jeito nessa história. Davi vai lá, dá um beijo no filho e não fala nada. Não trata o problema, não diz que ele fez errado, não há reconciliação. O menino sai mais revoltado do que chegou. E aí Absalão começa a tramar um golpe de Estado. Ele vai para a porta da cidade, e ali na porta da cidade, quando as pessoas vêm trazer as suas causas ao rei, ele fala assim, olha, o rei é muito ocupado, o rei não pode te atender, não tem como, se um dia eu fosse o rei da casa de Israel, eu atenderia os pequeninos, eu atenderia o povo que passa por dificuldades, e ele fica fazendo isso durante quatro anos. Depois de quatro anos na porta da cidade, promovendo uma rebelião, ele então faz um golpe de Estado. ele vai para um lugar principal da cidade, e se auto-intitula o rei da casa de Israel. Davi, para evitar um conflito, conflito é feio, hein? Meu Deus do céu! Um conflito direto com o seu filho, evitar uma guerra civil, ele pega a família que está no palácio, parte do seu exército, e eles fogem. E agora eles estão indo embora da cidade, indo se refugiar em Manaim. E nesse caminho, eles estão saindo, e a Bíblia diz que eles saíram com as cabeças cobertas, com os pés descalços e chorando. Você pode imaginar essa cena, uma comitiva de gente com cabeça coberta, pé descalço e chorando, em prantos, desesperado. E nesse caminho de fuga, eles encontram um atirador de pedras. Cimei. Eles estão passando no lugar, esse cimei está no lugar mais alto, e esse homem está enlouquecido. Ele vê da via comitiva dele, e ele começa a xingar. Seus filhos do diabo! Fogam daqui! Demorou, sai, vaza, vai embora! Eu acho bonito que a Bíblia usa uns termos, eu não imagino ninguém xingando, você usurpou, saiu, meu Deus! Ele deve ter xingado outras coisas mais. Filho do diabo, vai embora daqui! Sai daqui! Você é um assassino! Você não presta! Você é um sanguinário! E ele não se contenta em xingar. O cara está enlouquecido, ele começa a pegar a pedra que ele vê no caminho, e começa a atacar em Davi, na comitiva dele. Se não bastasse, ele começa a chutar terra, jogar terra. Ele está enlouquecido atirando pedras. Eu creio que muitos de nós, nos momentos em que a gente passa por crise, por dificuldades, a gente vai se deparar com alguns atiradores de pedra. Se você não se deparou ainda, meu irmão, se prepara que tua hora vai chegar. Aquele camarada que na hora da crise, em vez de te ajudar, você já está sentindo mal, você fez coisa errada, você sabe, o cara vai lá e te aponta o dedo. Ele fala o que você fez e deixou de fazer. Ele te acusa. Ele manda um recado no Facebook mal criado, te manda uma mensagem mal criada, fala mal pelas costas, promove algo contra você. Eu não sei se você já se deparou algum dia, com algum atirador de pedras. Quem é que já se deparou com gente assim? Acho que todos nós. gente que na hora da nossa crise, atira pedras. E essa noite eu queria, em nome de Jesus, procurar entender com você, como que a gente pode lidar com os atiradores de pedra. Quem quer aprender a lidar com esse tipo de gente, à luz da palavra de Deus? Diga, eu quero. Eu quero, Senhor. Depois que eu explicar, eu não sei se você vai querer tanto assim, né? Mas tudo bem. Primeira lição, como é que Davi lidou com um atirador de pedras? Primeira lição, quando nos deparamos com atiradores de pedras, a gente não pode deixar os outros tomarem as nossas dores. Diga para o teu irmão aí, cara, não deixe os outros tomarem as suas dores. Mas como assim, pastor? Olha o que está acontecendo. A Bíblia diz que o cara está atirando pedra, o cara é ousado, ele está com o exército dele. E aí, Abizai, que era um dos valentes de Davi, ele fala assim, rei, quem que é esse cão morto para ficar atirando pedra no Senhor? Me dá uma ordem aqui, que eu arranco a cabeça desse filho da mãe, né? Ô, legal. E é bom ter uns amigos igual a Abizai, né? Na hora que você está com raiva, o cara está atirando pedra, dá uma ordem aí, que eu arrebento com ele. E olha o que Davi fala para Abizai, ô filho de Zerui, o que você tem a ver com isso? Fica na tua, fica quieto. E como é difícil a gente fazer isso? Na hora que as pessoas estão atirando pedra na gente. O que a gente mais quer, é que os outros tomem as nossas dores. Eu lembro que eu tinha um amigo, quando eu era adolescente, que ele falava que amigo de verdade, não é o que aparta a briga, é o que chega dando voadora. E às vezes nessa hora, que a gente está sofrendo, que o irmão está atirando pedra, a gente quer que o cara fale, pô, é verdade, safado, filho da mãe, vamos pegar esse cara na esquina. A gente quer, a gente não quer ouvir cara, veja bem, arrega a mão disso, ninguém gosta de ouvir essas coisas. A gente quer ter uns amigos assim, né, filhos de Zerui, Abizai. Eu lembro que eu ouvi uma pregação, alguns anos atrás, de um pastor falando, cuidado, você que é pastor, cuidado que você fala para teu esposo. Porque às vezes o irmão na igreja, atira pedra, fala o que não deve, sai no projeto, na maior das boas intenções, ele vai lá e te arrebenta, e você conta para teu esposo. Só que homem, pastor, tem um negócio, passa uma semana, o irmão te encontra lá no corredor da igreja, pede perdão, pastor, tá, você fica de boa, mas a tua esposa não, irmão. Ele contando uma história que ele perdoou o cara, na outra semana, o cara chegou na igreja, a esposa viu, olhou para ele, ele vinha cumprimentar lá, olhou com os olhos assim, sabe, e é assim, eu tenho que tomar cuidado, a Sil também, às vezes eu conto para ela, ou meu irmão, ela demora para perdoar, porque ela toma as minhas dores, ela me ama, ela gosta de mim, como aquele cara fez mal para você, ela vai, que negócio, cuidado, e a gente procura, tem que tomar cuidado, às vezes a gente está sendo, vivendo momentos na nossa vida, que tem gente atirando pedra, a gente não pode incitar o ódio, a raiva, a crise, no coração do outro, isso é tão difícil da gente fazer, é tão difícil a gente, falar para o outro ficar quieto, na hora que ele está tentando nos defender, deixa eu dizer uma coisa, quem é casado aqui, tem gente casada? Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes você vai estar, tendo conflitos no teu casamento, e aí na hora da crise, você, o marido foi grosso, te tratou mal, falou que não devia, você vai pegar o telefone, e vai ligar para sua mãe, para o seu pai, aí você vai descascar o marido no telefone, sua mãe ela não vai dizer, não, deixa disso querido, vai falar, filho da mãe desse cara, vou pegar ele, aí sabe o que acontece? Passa duas semanas, você se acerta com o seu marido, só que a tua família, está morrendo de raiva dele, aí chega na hora do almoço de família, tua mãe põe uma pimenta a mais, na comida do desgraçado, está judiando a minha filha, seu miserável, a gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente faz isso, sem perceber, a gente contamina os outros, com ódio, com raiva, e a gente se acerta com as pessoas, mas às vezes você está liderando um grupo, você contaminar o grupo, todo mundo vai ficar virado contra o cara, já se acertou com ele, mas está todo mundo de cara, primeira lição, não incite o ódio no coração dos outros, quando você se deparar com um atirador de pedras, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não deixe os outros tomarem as suas dores, amém? Glória a Deus, segunda lição, Davi vai dizer assim para, Zeruia, fica quieto, e aí olha o que ele continua dizendo no versículo 10, ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim o fizeste? Olha que coisa, Davi está dizendo que Deus está usando um atirador de pedras, e a segunda lição é, cuidado quando você se deparar com um atirador de pedras, que se você estiver lutando contra ele, talvez você esteja lutando contra Deus, como assim pastor? Como assim? Tudo começa, um dia que Davião está tomando banho no palácio, o cara está lá tomando banho, ele dá uma bisoiada pela janela, e ele vê Betseba tomando banho, não, acho que ele está andando, a mulher que está tomando banho, eu confundi, os dois não estavam tomando banho, ele estava no terraço, Jesus amado, ele está olhando lá, e a mulher está tomando banho, meu irmão, naquela época não tinha internet, não tinha revista pornográfica, não tinha nada desses negócios, ou você via a mulher nu e cru, você não via nada, dá a visão, quando viu a mulher tomando banho, o bicho te acendeu, a Bíblia disse que a Betseba era bonita, o marido dela, que era o Rias, estava na guerra, e Davi era o rei, aí ele foi lá dar uma cantada de rei, em Betseba, queria te apresentar o palácio, vem, aí convida ela para ver os jardins do palácio, depois vai para a sala, ele conhece a sala, depois ele apresenta o quarto do rei para ela, e eles dormem juntos, só que meu irmão, tem uma coisa, crente, quando faz besteira, engravida, mano, você que está namorando aí, fica esperto, quando não é crente, passa, quando é crente, a camisinha fura, o anticampo subicional não funciona, não é verdade, quem é crente aqui, levanta a mão, deixa eu chorar para você, Deus faz furar a camisinha, o anticampo subicional não funciona, que der errado o negócio, que engravida a senhora, em nome de Deus, aleluia, cuidado irmão, vai engravidar, amém, ah, ah, os casados, não, os casados não, eu também estou casado, não, 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 negativo, Jesus, estou repensando a oração, daqui, daqui dois anos, talvez, três, dois anos, está bom, os casados não contam, só os solteiros, isso, levanta a mão, solteirada, isso, é para você, essa oração, irmão, você que é casado, vai funcionar tudo direitinho, como é para funcionar, mas é assim, crente, quando faz besteira, engravida, irmão, embucha, Betsema embuchou, cara, engravidou, e aí, Davi entrou numa furada, e agora, ele está lá, aí fica pensando, bom, o Rias está na guerra, o que eu vou fazer, e ele maquina todo um negócio, o Rias volta de guerra, ele fala, bom, vou pôr ele, liberar ele do exército, para ele dormir com a mulher, e aí, ela vai achar, ele vai achar que o filho é dele, e aí, não dá certo a estratégia, o Rias quer ficar com o exército, e aí, ele chama Joab, manda Joab, colocar o Rias na frente do exército, o Rias morre na batalha, um dia, ele está lá no trono, Natão, um profeta, vem falar com Davi, e aí, conta toda uma historinha, para o rei, Davi, é o seguinte, tinha um homem muito rico, aqui nessas terras, tinha muitas ovelhas, muitos bois, ele tinha um vizinho, só tinha uma ovelhinha, só uma ovelhinha, aí chegou um viajante, bateu na casa do homem rico, querendo comida, e aí, o homem rico foi lá, e pegou a ovelhinha, daquele que só tinha uma, e ofereceu para o viajante, o que a gente deve fazer, com um homem desse, Davi, cheio de raiva, ele diz, tem que matar esse camarada, Natão olhou para ele e fala, esse camarada é você, e aí, ele vai dar uma sentença de Deus, ele vai falar assim, por causa do que você fez com o Rias, a espada não se apartará de sua casa, e agora, Davi está andando, fugindo da cidade, porque o seu filho tinha feito uma rebelião contra ele, e Simei começa a atacar pedra, e amaldiçoá-lo, eu não sei, se você sabe, qual que era a pena para o homem adúltero, na casa de Israel, como? morrer apedrejado, quando ele começa a ser apedrejado, ele lembra da sentença, se eu creio, ele fala, eu vou brigar, se é Deus, Deus que disse, que a espada não ia se apartar da minha casa, queridos, muitas vezes, a gente está brigando, contra os lançadores de pedra, os atiradores de pedra, e Deus está querendo mostrar para a gente, que a gente está colhendo, aquilo que a gente plantou, e na verdade, Deus está querendo tratar a nossa vida, em vez de ficar brigando com o atirador de pedra, conserta o que você precisa consertar, e se você ler os salmos, você vai ver que nesse tempo do exílio, foi um dos tempos onde Deus mais tratou a vida de Davi, e um dos salmos mais lindos, vão surgir nesse tempo que ele está escondido, que ele está fugido, vários salmos, porque Deus estava tratando a sua vida, tem atiradores de pedra no seu caminho, cuidado, para você não estar lutando com Deus, a pergunta que você tem que fazer nesse tempo é, Deus, tem algo, tem alguma coisa, que eu preciso mudar na minha vida, quem gosta de críticas aqui? eu odeio críticas, é muito ruim ser criticado, e muitas vezes, vem críticas que chegam na nossa vida, e a gente vai brigar com o cara que está criticando, e às vezes, é Deus que mandou, para a gente tratar coisas na nossa vida, como é que você está recebendo as críticas? como é que você está recebendo gente, que está falando para você, você está fazendo do jeito errado, o jeito que você está se portando não é legal, esse atirador de pedra, vou mandar ela embora daqui, chama Abisai, corta a cabeça do desgraçado, não, é Deus, tratando você, terceira lição, quando Davi responde, Abisai, ele continua, e ele diz algo interessante, ele vai dizer assim, disse mais Davi, a Abisai, a todos os seus servos, eis que meu próprio filho, procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse Benjamita, deixa o que amaldiçoe, terceira lição, quando aparecerem os atiradores de pedra, não perca o foco do seu problema, o problema de Davi, não era com o cara que estava atirando pedra, ele tinha um problema sério na casa dele, para resolver, ele tinha uma guerra civil, para terminar, para acabar, ele tinha que resolver um problema, de um golpe de estado, ele ia perder energia, força, para correr atrás, de um atirador de pedras, perrapado, terceira lição, quando aparecerem os atiradores de pedra, não perca o foco, o que Deus te chamou para fazer, qual que é o teu real problema, o que você tem que consertar, e sabe, muitas vezes, a gente gasta uma energia, brigando com um camarada ali, que mandou o recado no Facebook, você vai lá responder, e tal, daí outro faz a fofoca, você vai atrás dele, olha o que você está falando de mim, e nada, e o teu problema, o que tem a ver com o teu problema, quantas vezes eu fiz isso no ministério, tinha um projeto, um alvo que Deus tinha dado, uma direção que Deus tinha dado, e quando eu começava, aí vinha um irmãozinho, colocava um negócio lá, atravessado no Facebook, outro fazia uma fofoca, outro falava que, eu ficava irado, eu fico irado, irmão, aí eu ia lá responder, eu ia lá chamar o cara para conversar, eu ia, e aí sabe, esses dias, aconteceu algo semelhante, eu me vi perdendo a minha noite de sono, e eu tenho um negócio interessante, quando eu estou bravo com alguém, eu brigo no chuveiro com o cara, aí a conta de gás aumenta, mas sem brincadeira, eu entro no chuveiro lá, e eu começo a falar tudo o que eu queria para o cara, porque você é seu safado, e na na na, e assim, a gente recém casada, esses dias ela falou para mim, lindo, você estava brigando com fulano de tal no chuveiro, eu falei, é, eu estava, eu brigo no chuveiro, eu fico lá brigando no chuveiro, e daí eu vou deitar, eu não durmo a noite, eu fico pensando em negócio, eu pego com a noite, porque fulano, e na 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 na, aí Deus falou para mim, esses dias, cara, você está reclamando o que? eu estou te abençoando, eu estou indo na tua frente, você está perdendo tempo com essas coisas, constrói o meu reino, fala do meu amor, se pula pessoas, isso é para lá, meu irmão, o que Deus te chamou para fazer? te chamou para construir o reino dele, para abençoar a vida, para pastorear a gente, para ministrar o coração de gente, para de gastar força e energia, correndo atrás de atirador de pedra, não dá em nada, você está perdendo o foco, volta para o foco que Jesus te chamou, em nome de Jesus, amém? quarta lição, vou terminar com ela, depois de dizer tudo isso, olha o que Davi vai continuar dizendo, deixa que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou, talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem, a sua maldição deste dia, ele termina dizendo, Deus está vendo a minha aflição, se ao invés de eu pagar o mal, com o mal, eu for misericordioso com esse cara, talvez Deus, seja misericordioso para comigo, e transforme a minha maldição, em benção, tem uma oração que a gente faz no Pai Nosso, que diz exatamente isso, Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim, olha o que você está orando, Davi está andando, e ele sabe que ele fez coisas erradas, ele sabe que ele é culpado, ele olha para aquele homem e diz, deixa ele em paz, talvez Deus faça o mesmo comigo, uma das lições mais difíceis, para mim, quando eu lido com os atiradores de pedra, é pagar o mal com o bem, a Bíblia diz que quando a gente paga o mal com o bem, a gente lança brasas vivas na cabeça daquele que nos fere, mas é tão difícil fazer isso, foi assim que Davi fez, essa semana eu tive uma situação muito interessante, eu estava passando por um momento, onde tinha uma pessoa falando mal de mim, brava comigo, e aí Deus falou para mim, vai lá dar um presente para ela, ah, Deus, Deus, mas na hora que eu dei o presente, abençoei com a pessoa, orei com ela, ela me abraçou, chorou junto, saiu rindo, foi tão bom, eu lembro de situações de gente que estava atirando pedra, e Deus falou para mim, olha, o teu irmão está em dificuldade, vai lá, faz uma compra, deixa na porta da casa, ah, Deus, aí eu fiz, aí a pessoa não entende nada, esse cara é louco, falando mal dele, esse é o jeito que Deus nos ensina a combater, eu lembro, de um dia que eu estava pregando algo semelhante, no culto de adolescentes, falei para a gente semear amor dentro de casa, pagar um mal com o bem, e um jovem estava brigando muito com a sua irmã, ele sempre brigava, aquelas brigas boas, quem tem irmão aqui? quem nunca brigou com o irmão, levanta a mão, você vai ser arrebatado irmão, Deus vai te levar agora, cuidado, eu nunca vi, só se teu irmão mora longe, ou é muito mais velho que você, daí até rola, é meio pai assim, mas também briga, não tem jeito, eles estavam quebrando o pau dentro de casa, e a mãe, sempre tentando intermediar, mas não conseguia, naquele dia tinha um brigado feio, e a mãe foi para a aula, e aí o menino lembrou da mensagem, o Espírito Santo falou para ele, pagar um mal com o bem, o que eu vou fazer para a minha irmã? aí olhou o quarto dela, estava aquela muvuca assim, aquela bagunça, falou, vou arrumar o quarto da minha irmã, aí ele foi, arrumou, deixou limpinho, tudo em hora, tudo bonitinho, só o Espírito Santo de Deus faz isso, você quer ver se é convertido, meu irmão, aí deixou, quando a menina volta para casa, fala, ô mãe, quem arrumou o meu quarto mãe, está bonito, foi o teu irmão, disse ele, que ela não conseguia, nem olhar direito para ele, ficava meio sem graça, meio sem jeito, a gente tem que aprender, a combater o mal com o bem, sabe, quando a gente faz isso, Deus nos coloca numa posição de honra, quando a gente trata a nossa vida, quando a gente mantém o foco, quando a gente não se dissemina o órdio, a gente deixa Deus tratar o que ele precisa tratar na nossa vida, Deus nos coloca numa posição de honra, capítulo 19, desse texto, vai nos mostrar, Davi agora voltando do tempo do refúgio, Absalão tinha morrido, ele tinha vencido a guerra, e agora, ele era o rei de novo de Israel, quem aparece? Simei, quando ele vê que Absalão perdeu, Simei vem, logo de cara, Davi está entrando na terra de novo, ele vem, se joga no chão, eu não quis dizer isso, rei, foi mal, me perdoa, você não entendeu mal, olha só, eu sou o primeiro aqui, eu pedi desculpa, aí, o filho de Zeruia está do lado lá, a lei diz, Davi, quando alguém insulta o rei, tem que matar, aproveita agora a oportunidade, é engraçado, aí o que Davi faz? hoje é tempo de festa, vamos celebrar a festa, eu perdoa você, olha que interessante, se você, pagar o mal com o bem, se você, deixar Deus tratar a sua vida, até aquele que falou mal de ti, Deus vai te colocar em uma posição de honra, um dia, ele vai vir pedir até ajuda para você, quantas vezes isso já aconteceu na minha vida, gente que falava mal, que fazia, você cuidar, ministrar, e o cara depois vem, pastor, vem cá, paga o mal com o bem, e Deus vai te colocar em uma posição de honra, em nome de Jesus, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, eu não sei, o que o Espírito Santo de Deus falou para você, eu quero que você feche os teus olhos agora, e olhe para dentro, olhe para o teu coração, talvez, existem pessoas no seu caminho, que são atiradores de pedras, gente, Deus mostrou para você, e quando eu estava pregando essa mensagem, você lembrou, gente que fez o mal para você, gente que falou o que não devia, gente que agiu de uma maneira que você não esperava, no momento que você já estava passando por dificuldade, agiu como cimei, atiradores de pedra, mas hoje, o Espírito Santo de Deus visitou você, Deus te mostrou, como é que você deve lidar com essa situação, e se, talvez você como eu, cara que se ira, às vezes, fácil, e você quer dizer, pai, me ajuda, a agir de uma maneira, que te agrada, me ajuda a não deixar os outros tomarem as minhas dores, quantas vezes eu faço isso, eu estou bravo, e eu incito, um, dois, três, quatro, antes de falar com a pessoa, e resolver o problema, talvez o Espírito Santo de Deus falou para você, presta atenção, o que eu quero ministrar na sua vida, talvez eu quero falar contigo, através disso que está acontecendo, talvez o Espírito Santo de Deus falou para você, filha, filha, em nome de Jesus, combate o mal com o bem, eu vou te colocar em uma posição de honra, para, para, para com isso, para de perder o foco, eu coloquei um projeto para você, tenho sonhos para a tua vida, tenho coisas tão preciosas, para você correr atrás, para você fazer, para você realizar, você está perdendo a tua energia, brigando com o banheiro, perdendo a noite de sono, correndo atrás de gente, que falou que não devia, que fez, que aconteceu, e quem está mal, é você, fica lá fuçando o Facebook, para ver, para responder, para, para com isso, Deus tem mais para você, te fez um homem, uma mulher de Deus, ele te chamou, e ele tem sonhos para você, mantenha o foco, mantenha o foco, em nome de Jesus, mantenha o foco, se hoje, você quer dizer para Deus, Deus, eu quero, eu quero, que o Senhor me capacite, para que eu aja, com os atiradores de pedra, dessa maneira, da maneira que te agrada, onde você está, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você, eu sei que é difícil, agir assim, eu também, estou de pé aqui já, mas se você quer, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você, Deus, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, agir, da forma que te agrada, com os atiradores de pedra, em nome de Jesus, aonde você está, fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus falou contigo, fica de pé, e se apresenta, eu quero combater o mal com o bem, Deus, eu quero ser manso, eu quero agir com misericórdia, eu não quero perder mais o meu foco, e ficar, eu estou indo atrás de picuinha, eu quero manter, a minha direção, focado nos projetos, que o Senhor tem para mim, se Deus falou contigo, em nome de Jesus, não importa se você é velho, se você é novinho, se você é pastor, se você é líder de célula, se você é novo convertido, onde você está, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, eu quero orar por você, aí no teu lugar mesmo, e pedir que o Espírito Santo de Deus, te encha, te visite, te renove, derrame da paz dele sobre você, mas alguém onde Deus está tocando, fica de pé, em nome de Jesus, e a gente vai orar agora, na presença de Deus, aleluia, pai querido, eu quero colocar a vida dos meus irmãos, que estão de pé aqui, na presença do Senhor, hoje o Senhor nos ensinou, como lidar com os atiradores de pedra, e às vezes, colocar isso aqui em prática, é tão difícil Deus, a gente lê na palavra, ouvindo alguém falar, parece tão fácil, mas Deus, a gente sabe que, colocar esses valores em prática, na nossa vida, muitas vezes é penoso, é difícil, é complicado, eu quero pedir em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visita o teu povo agora, visita os meus irmãos, agora, e Deus, nos ajuda, para que o fruto do teu Espírito, que é a paz, a longa humanidade, o amor, o domínio próprio, a mansidão, eles possam pendurar, no nosso coração, e Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, eu sei que cada um está de pé aqui, o Senhor tem propósitos, sonhos, estabelecidos, o Senhor tem foco, eu quero pedir, ajuda os meus irmãos, a correrem atrás, a gastar energia, fazendo aquilo, que o Senhor, os chamou para fazer, que a gente, não fique perdendo, o nosso tempo, Deus, correndo atrás, de atirador de pedra, gente, que lança em fama, que promove calúnia, que chuta, terra, não Deus, nos ajuda, a confiar, no Senhor, e esperar, Deus, e esperar, que o Senhor, nos coloque, uma posição de honra, agora, se tem gente aqui de pé, que o Senhor, está querendo tratar a vida, tratar o coração, em nome de Jesus, revela, Pai, revela, aquilo que precisa ser tratado, revela, aquilo que precisa ser, transformado, ministra, Pai, também, Deus, se existe algum, atirador de pedra, aqui, Deus, em nome de Jesus, que está, o coração do meu irmão, porque, em vez de criticar, e lançar pedras, ele possa ser, um instrumento do Senhor, para renovar vidas, para abençoar pessoas, para colocar a gente, para cima, as palavras, que saem da boca, em vez de ferir, possam abençoar, possam restaurar sonhos, gente que não é brinquenta, que não é barraqueira, gente que ama, e que promove o reino de Deus, nessa terra, faz assim, nos ajuda, agir dessa maneira, em nome de Jesus, Amém. Amém.